E aí galera, aqui quem fala é o Black Knight do canal Desocupados Bom galera, vamos dar aqui o nosso prosseguimento aqui, o detonado do Dark Souls 3 AT-ZERA parte 3 E vamos continuar da última fogueira que nós paramos Vamos teleportar para lá Estrada dos Sacrificios, vamos para lá galera Bom, estamos aqui na Estrada dos Sacrificios, eu troquei minha armadura porque ela estava um pouco pesada para aquele personagem Para esse personagem que eu estou usando, então eu botei a armadura do Cavaleiro Desonrado Porque eu acho uma armadura muito bacana Uma peça escorva hoje do capeta aqui Mais um itemzinho Pedra da Confissão Essa pedra aqui, se você imbuir alguma coisa em uma arma ou upar ela, você consegue reverter o processo Alma de um viajante desconhecido Olha ali quem tem aqui Um feioso Vamos ajudar para esse segmento Aqui Bom, ali tem dois caras Tá Oi Tudo bem com vocês? Obrigado por colaborarem e morrerem muito rápido Vou tomar cuidado com esse daqui porque esse aqui só tem veneno Bom, eu vou dar uma cortada de caminho aqui marota Oh louco meu, que susto Adagas dupla de bandoleira e uma arminha bacaninha Para quem gosta de jogar com velocidade Hum, vencer NPC Ui Tem que eu envenenar Opa Cai Eu matei ela Pegar a faca de açougueiro Para quem não sabe, você é uma mulher um canibal Ela come seres humanos Estou na descrição da armadela Vou até mostrar aqui para vocês rapidão Ainda no assentamento dos mortos-vivos A mulher adquire o gosto por carne humana A qual ela fica contente em compartilhar Cruzes A mulher do capiroto Machado do bandoleiro Mais um itemzinho Bom Ali na frente tem uma fogueira Que eu marotamente vou sentar lá Para recuperar meu spot Deve se acabar Olha lá Se o cara tinha morrido Vou até passar a voada aqui Senão eu vou nem apoiar a revira A sucumbir Dar aquela Acendida Na fogueira Marota Dar aquela sentadinha Bom Vamos dar uma continuidade aqui Agora que eu recuperei meus potes Vamos falar aqui com a Henry O Horace Que faz parte Da quest do casamento Que eu estou fazendo aí para vocês Que é para fazer o final secreto Mais difícil E vamos lá conversar com a Henry Oh, hello Como você está? Eu sou a Henry De Astora Unkindled Como você Isso é Horace Um amigo E um companheiro E um companheiro Você também está procurando Os louros de Cinder Nós estamos bem alongando A rua de sacrifícios Bela nós É a cruz da cruz da cruz Beyond The flooded woods Lies barren keep Home of the undead legion Further yet Is the cathedral Of the deep We seek the cathedral Home of the grim Aldrich We may go our separate ways now But we are both Seekers of lords The next time we cross paths One may find the other In a time of need May the flames guide your way Bom E aqui a gente ganha um pacto Dos sentinelas azuis Que é mais uma conquista E o Peggingote Fazer troféus e conquistas O Horace Ele não fala nada E a gente vai falar com a Henry Até o diálogo dela Começar a repetir E ficar repetindo Repetindo Beleza Agora vamos voltar lá Porque lá ainda tem alguns itens Que devemos pegar E pegaremos Detonado aqui Eu vou tentar destrinchar O máximo possível Que eu puder pra vocês Que loucura Que loucura Que loucura Bom Depois de eu ter visto Aquele ataque pirotécico Ali do NPC Eima Um braseirinho aí Tem bonzinho aí Pra Fazer o cop Tem que estar vivo Bom Vamos agora Eu vou ensinar pra vocês Um caminho aqui Ultras secretas Nessa ponte Vamos pegar um item bacana Aqui Deixa eu achar onde é o local exato É aqui Não Deixa eu me recordar exatamente onde é É aqui Tá vendo Tá vendo essa passarelazinha Lá embaixo Dá pra você pular de boa Se você tiver o anel do gatinho Ou a magia Que diminui a queda O dão da queda É interessante também Usar Pela minha vida Que ele ia ver Os cachorros de satanás Ali Nossa Bom Aqui temos O tomo divino de Karim Que é pra entregar pra NPC Irina de Karim Que em breve Eu vou ensinar a vocês A libertar ela Um anel do Morme Que é o protetor dela Esse tomo você entregada Você ia adquirir Pode comprar mais milagres Com ela Queimar aquele safado Queimar Bom Tinha pra mostrar que era isso Vamos dar agora mais uma descansadinha Aqui na fogueira de leve Vamos prosseguir aqui Até achar a próxima fogueira Galera Bom Eu vou evitar aqueles carinha ali Pro vídeo não ficar muito longo Porque matar esses caras É muito chato Aqui não tem nenhum item Sobrenatural Bom Chegamos aqui na próxima fogueira Mas antes de acender Eu vou ter que matar Os dois Inimigos Queimar Bom Vou sair dela aqui Vou recuperar meus potinhos Então não sou nem bobo nem nada Bom Vamos prosseguir aqui Agora que eu dei aquela descansada Marotex Ali na fogueira Vamos prosseguir aqui Buscando nossos itens Nossa Deu um delay de renderização ali Sinistro Ai Gostei do botão errado Gostei do botão errado Toma Ai Morreu Bom Aqui tem um item Muito importante Galera São daquela fogueira Lá Tem um braseirinho Maroto Mas o item importante Mesmo É isso aqui Fragmento de estus Mais um pote Ai Vamos matar aquele bicho ali Não Porque ele não tem nada Não há necessidade De eu me expor Flor verde Para recuperar a estômina Rápido Bom Tem mais um Bruceli aqui Da Esse cara bate muito Maluco Ele me agarra Ali é um abraço Bom Que essa roupa aqui Me deixa leve Ela tem uma defesa Média Apesar que eu Praticamente Tomo um dano Bem considerável Com ela Mas Bom Vou pegar esse item Aqui o anel do sábio O que o anel do sábio faz Galera Ele conjura Um pouco mais rápido Um anel bom Para quem está jogando De mago Ou É o piromante Ou clérigo Ele conjura Mais rápido Capuzo Feiticeira Que é um set inteiro Tá esse bichinho Aqui Bom galera Antes de eu Opa Serido mal Vou matar ele agora Agora ele Não Aqui a armadura Que eu estou usando Fica nessa área O set do cavaleiro Desonrado Que é um set Muito bacana Bom Vou recuperar Minha vida Que aqui Eu vou destravar Mais uma fogueira Aí Só que aqui Tem que tomar Muito cuidado Galera Porque esses dois inimigos Que estão aqui São muito fortes Muito fortes Mesmo Se você demora Para eles Vão te matar Muito rápido E outra coisa Galera Se você estiver jogando Vivo aqui Muito cuidado Porque aqui é uma área De pvp E todo mundo Vai invadir seu mundo Se você quiser Jogando Só para Completar A história do jogo Você vai ter dor de cabeça Então é melhor Eu já vou jogar Aqui morto Ou com algum amigo Porque eles vão invadir Toda fora Derrotar esse aqui Primeiro Caiu Você derrotando ele Você pega a arma dele Mas primeiro Eu tentava derrotar Esse aqui Porque senão Ele pode me arregaçar Vai usar milagre Safadão Derrotei Peguei a espada dele Espada grande De dois lados Porque a gente pode jogar Com arma grande Aí Ela dá um dano Bastante considerável Uma arma boa Crava Crava imensa Outra arma Que dá bastante dano Aí Aí cabe a você Escolher o que você Vai usar Poço do regresso Pra quem não sabe Aquele itemzinho Que A gente retorna A fogueira Sem perder nossas almas Item Muito bom aí Pra jogatina Um desse aqui Vamos destravar Mais uma fogueira Mais uma fogueira Galera Tô um pouquinho rouca Aí Mas Vamos que vamos Mais uma fogueira Destravada Fortaleza de Farron Só que não Vamos explorar Essa área Agora Só Deixar aqui Destravada Vou mostrar Pra vocês Vamos dar aqui Continuidade A gente vai vir aqui Nessa fogueira Em outra oportunidade Muito em breve Mas agora Vamos atrás Do sábio De cristal Que é o boy Da área É lógico Que a gente vai dar Mais uma Explora De mar Até por aqui Peguei um plomo De piramancia Peguei a roupa Do piramancia Peguei a roupa Será que essa parte Aqui do cenário A gente fica Muito lento Porque a água Aqui começa A ficar A chapaquete Vou ser eles A vocês Ou derrota Aquele cirígio Que a gente do mal Do capiroto ali Ou Escudo de grama Esse escudo aqui Galera É um escudo Muito bom Não para defesa Mas sim Para andar Nas suas costas Porque ele Repera a estâmina Muito rápido Ele faz o efeito Do anel da xirontia E ele é muito bom Bom Agora que pegamos Todos os itens Dessa área Vamos Prosseguir Aqui Dando aquela Limpada Marota Pegar aqui Mais um Uma joia Dá para emburir Magia Com aquele item Que eu peguei Ali nas armas De novo Como ousas Seu maldito Ali não tem nada Bom galera Agora eu vou ensinar vocês Lógico Se esse cara Deixar Vou mostrar para vocês Onde está o Olbeck O cara que vende magias O melhor cara Que você compra magias No jogo Só fazer esse caminhozinho Que eu estou fazendo Marotex aqui E ele está aqui Mas para você Mandar ele para Poela do Fogo Você tem que ter No mínimo 10 de inteligência Vamos conversar aqui Com ele Aí vocês vão botar aqui Pedir para ensinar Feitiços O que intrigante O que intrigante O que intrigante Sorcerer Com bastante Para compartilhar Mas O que O que O campeão demanda Serviço Sem recompensas Claro que Você não é O tipo de homem Então Você vai me A promissão Que Em exchange Para Minha Deixar Você vai me A conhecimento Em forma Deixar Deixar Secrets Bem Você pode me Assure Me Deixar Muito bem Você não é Deixar Eu Eu acho que Você entende O peso De uma promissão Eu sou Orbic A Linheim Uncântil Eu vou ensinar Sorcerias Nós vamos aprender juntos Vai ser Como Nos próprios Escola Bom Falamos aí Com o Beck Ele pede Apenas Que você Compra Um Acordo Com ele Ele sempre Está entregando Os tomos Novos De feitiçaria Para que Ele Continue Te ensinando Os feitiços Esse é um NPC muito importante Para quem quer Fazer a conquista De todas As magias Porque Ele vende Quase que 50% Das magias Do jogo Então É interessante Você Ter esse NPC Nesse caso Você Queira Fazer Conquista Ou Troféu Bom Já vou Descer Por aqui Vou cortar Um caminho Marotex Aqui Já vou Cair Para dentro Do sábio De cristal Bom Aqui é o boss Vou ficar vivo Aqui Ver se aparece alguém Para Se comover E me ajudar Vou tocar Vou tocar Meu pacto Aqui Vou botar O pacto Do solar Que é o pacto Que eu mais gosto Bom Os anéis Vou deixar Esses anéis Aí mesmo Usar aqui Um dedo Ressecado Ver se aparece Mais alguém Não Enfrento ele Sozinho Mesmo Galera Ainda é tão Difícil Bom Tirar Uma boa Quantidade De dano Nele Cara A música Que a gente Enfrenta Ele é muito Épica Essa música Que ele está tocando Ele toma Muito dano De ataque físico Galera Muito dano Mesmo Mas ele vai ter Uma segunda fase Agora que vai vir Um monte De plane dele Tem que tomar cuidado Porque esses plane Aqui a gente Arregaça Tá vendo Tem que tomar cuidado Que esses crônes Eu vou armar Piromancia Aqui Aí tá vendo Lança de cristal Essa magia Dá muito dano Vou pegar o original Já que ele tá ali Dando mole Derrotar os falsos Os crônes Galera Sempre procura diminuir O máximo número de crônes Possível Antes de atacar ele Porque senão Ele vai Vai tomar muito dano Vai ficar difícil Pronto Derrotei O sábio de cristal Primeiro que não é difícil Eu nem usei o pote Para recuperar minha vida Essa armadura aqui Que a gente acha Lá no Pantano Que eu mostro para vocês Ela aguenta Bastante Essa parte do jogo Bom galera Esse aqui foi o detonado Parte 3 Eu vou dar uma diminuída No tamanho do tempo Dos vídeos Que os vídeos Dos detonados Estão ficando Acho que muito longo E fica ruim Para a galera assistir Mas eu vou continuar Fazendo aí Um pouquinho menor Mas até zerar Vou destrinchar Tudo que tem na área Que eu souber Possível E galera Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho em vocês Muito obrigado Pela força Muito obrigado Para quem teve a paciência De assistir esse vídeo Até o final E até a próxima galera Fui Fui não galera Voltei Pegadinha do malandro Não se esqueça De inscrever no canal Não se esqueça De curtir Nessa página no facebook Se você tem um amiguinho Que não conhece o canal Por favor Apresente o nosso canal Para ele E galera Agora realmente Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau